Esse é o DJ Alexandre Borges Pega sua mente e mete sacode Esse é o DJ Alexandre Borges Se bater de pente vai tomar sacode Ela chega com a cara, com a cara de maldita Eu na pose de tralha, baixado na pista Só fui eu dar de molha, ela chegou caindo em cima Rebolando por cima, que eu vou botar nessa Toma na chequinha, na chequinha sem parar 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 Esse é o DJ Alexandre Borges Se bater de pente vai tomar sacode Ela chega com a cara, com a cara de maldita Eu na pose de tralha, baixado na pista Só fui eu dar de molha, ela chegou caindo em cima Rebolando por cima, que eu vou botar nessa Toma na chequinha, na chequinha sem parar 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 Esse é o DJ, Alexandre Boris Se bater de frente, vai tomar sacote